Como é que é pessoal? Eu sou Spartino, muito bem vindos. Ora, hoje temos um jogo que se chama Mio Motors, como vocês já podem ver aí. Isto é um jogo da Arte Vortox, acho que é assim que se diz. É um jogo que saiu agora para o Steam, saiu há pouco tempo, saiu em Junho, sabe? Não me recordo bem, mas acho que sim, logo ao início, 4 ou 5 de Junho. Neste jogo, basicamente, nós vamos jogar, muito à semelhança do Mario Kart, daqueles jogos antigos onde temos as nossas pistas, temos que proteger as pistas e temos que apanhar bombas, apanhamos nitro, apanhamos várias coisas para derrubar os nossos adversários. Porque eu miau, miau, por esta mesma razão, os nossos... Eu vou para o Méditos, os nossos players, os bonecos que vamos poder escolher para conduzir aqui nas nossas provas, são todos gatinhos, uns mais feios ou mais bonitos do que outros, mas são todos Arte Vortox. Vortox, sim, aqui. Ora, vamos lá ver. Ah, começamos já aqui, não temos direito a escolher? Ah, querido Rocky, eu invito-me a participar na qualificação, não me deixaram ler, o cara acha? Eu vou estar orgulhoso de mim, Grandpa. Ah, vamos lá, estamos aqui a ver que já temos aqui um adversário à altura. Espera aí, mas agora ainda é a história, é só isso? Ah, eu tenho um adversário à frente, é muito bom! Ah, mas hoje vamos à frente, muito bem! Ok, o que se vai passar? Ah, o filho da minha égua! Onde é que o que acho foi? Ah, o filho da minha! Ah, está muito bom! O filho da minha égua! Olha, é filho da minha égua! É que o que é que foi? Ah, está bem de baixo. e você se chama um racer, não há lugar para aqueles como este Lili Unirace Farewell, um grande trofeo para a minha coleção de perversos Ah cabrão, pegue-o de volta, se você puder Vem alguém, me apetite Ui, já esperou? Alguitinha Olá É legal ter gasto de nós, com o oelhinho e tudo A gente vai ganhar coragem Eu não vou descer Muito bem Então temos aqui um bocadinho de história Temos já um adversário Direto Vamos começar Olá, eu saí do princípio da campeonata Boa para você Deixe-me ajudar a entender as regras Para acelerar a sua freqüência Para acelerar a sua freqüência Ah, ok E para torcer a esquerda e a direita Enfim o botão de acelerar Tente de ficar na zona verde Deixe-me cuidado Não se acelerar o motor É sério Opa, eles viram um pegueirinho Ah, afinal não Talvez, talvez viram um pegueirinho Vira, 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 vira Boa, boa, a gente não precisa estar bons Você vai acelerar Só temos a fazer bem as curvas Ui, 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 o que é aquilo? No meio da outra... Isto Há um monte de armas Carrega o todo Usado para naturalizar os inimigos Estou a fazer uma voz velhinha Mas agora olha o que temos Apenas olhe e coloque o trigger É o ar Ui, 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 ui Caraços dos... Como é que eu bucho? Olha, estão perdidos Perdi a coisa Não tinha uma arma, não tinha, né? Ah, cabrões apanharam tudo Ui, ui, ui Ui, o que é que eu tenho a G3? Hã? Você está fazendo ótimo! Foi o handbrake Para entrar Drift Mode E facilmente lidar com as curvas complexas Ui, ui, ui Tu... Caraca, aquilo dava para parar Ui, ok Ai, eu engano, mano Ui Hi, hi Ok, Drift, Drift, Drift Eu preciso dizer Drift É um... Sim, sim... Não, 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 não Não tenho imposto Espera aí Como é que eu te paro isto? Não há Drift, Drift, por quê? Cuidado de obstáculos e inimigos de armas. Eles infligam o seu carro. O carro do carro vai... Vai mais rápido. Ah, mas a gente tem umas cenas que pelo menos já vi. E aí no meio das... Oh, exatamente. Picape repare os contêineres para fixar o seu carro. Temos aí no meio da pista eu já vi que definiu. Ah, está quieto. Ora, era aqui o presente. Ah, não tem podes. E depois se estarem ardes. Ui, 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 ui. Ah, não fiz nada. Ah, não fiz nada. Ah, não fiz nada. Ah, cabrão. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Foda-se de estúpido de nada. Drift. Ui. 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 Foste. Hehehehehe. Ui. Ui, ui. Pedras. Pedras. Pois de pedras. Não gosto de pedra. Ok. Temos um repair. O que fizeste? Quer mais devagar? Ok. Não dá pra dar pra trás. Y. Ah? O que é o Y? Não sei. Não sei. Bem pronto. Você veio primeiro. Eu sei que você pode me contar. Eu sei que você pode me contar. Ganhar em um dos melhores lugares, você vai conseguir os estares. O melhor resultado é mais estares que você conseguirá. Sim. Estar igual em todos. Os estares vão permitir abrir novas armas. Então, eu vou tentar coletá-los. Assim, eu vou tentar coletá-los. Assim, eu vou tentar coletá-los. Ok. Correu bem. Estamos logo em primeiro. Primeiro passo. Tenhamos ali o título. Primeiro passo. A charge. Não tem um. Quem é? Ok. Ok. Temos esta agora. Zero de mil all. Ainda não temos manada. E só temos o rock. Aqui. Aí também dá. Ah, olha. Tem que ser. Ah, cheio de cola. Agora já vai. Também dá para ir de mim para trocar a cor do carro, se calhar. Não sei. Deve ser, né? Qual a cor do equipamento. Também era fixe a cor do equipamento. E aqui começa o mais interessante. Os nossos objetivos são de desastrar muitos animais. Porque agora eu tenho que matá-los. Despará-los todos. E get points for each destroyed vehicle. E mais points, mais stars você ganha. Ok. Mas lembre-se que os inimigos também não ficam... Não. Não. Você perde 1 point. De cada um. Carve-se de zero. Olha o cara da merda. Tem que fugir. Eu acredito que você pode fazer isso. Ah, foi por pouco. Por pouco não conseguimos o máximo. Ah, acabou isto agora. Boa, boa, boa. Não tá Workshop. Um, gente, vamos lá. Ah, eu já vi... Ui... Oups... Pelo agumero! O que? Peça simples, armas são apenas armas de apelo. Agora, você pode usá-las para anotar particular disertar os rivales. Pay attention to the charge skill, if it is full you can hold and shoot the button and your weapon will require more power of destruction. Charge weapons are more powerful than irregular guns. If you have impact the radius and more damage yet you have the hose of power to do... Oh no no no, I need to repair. I need to repair, I need to repair. Oh classic, I almost killed him. I need to repair. Let me... Repair, take it! Take it! Oh, 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 Camila! More repair. There! Ui, I almost got hurt! Ui, ui, no no no, salta, salta! Salta! Caraca, the guys are even behind me. Where are the repair? Oh, I have to repair! Give it to map! Come back! Hey, you haven't! Who has to do it? I cannot find you! I have to gain them. I have 4 stars. 3 stars. 4 stars! 4 stars! New repertoire! Perfect! Now that's the world! Okay, new power up! That's what? We got... Ah, impulse! So, this is what? To activate the guys, right? Let's see. Então, mental impulso. Navigate, change color. Ah, que fiche, posso me dar também do gajo? Ah, não, é sempre a mesma coisa. Ah, até gostou do amarelo. Vamos jogar com o verdinho, a ver. Pum, 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 pum. No destrique modo, você pode destrique a carreira de pernaz, não só com armas, mas também com a rain pinching. Não, 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 não. Esqueleto, pá. Bumba! Perfeito. A alma vai pescar, oh, miau. Tens hipóteses, o moco anda muito mais do que os gajos, pá. Ui. Shhh. Você não pode pegar uma arma nova sem usar a outra. Deixar-se rapidamente. A arma nova. Clique. Ah, tu era esta a merda que eu estava a fazer à bocado. Estava a mandar as armas ao invés de disparar, hein? Estava a mandar as armas com o caraças. Ui, estava ali umas... Oh, estava ali umas novas. Manda fora. Manda fora. Olha aquilo. É aí o impulso. O impulso. Gostava era... Era de ver os gajos a... Precisa atenção. Agora que você tem acesso à energia. Você pode investir em nitro e oil spores. Deixar-se com o seu oponente com nitro, para que você possa pôr em frente. Agora, X. Ok. Do not let your pony catch you. Catch with you. Oil oil in the road too. Haha. Vamos pôr olis. Remember. Os parqueólicos. Fui. Uh! AQ. Uh... Uh. uh... Uh! Tiago N pra sair agora. Não. Na gorotinha caraças. Tem de desfaz. E o apareção é só para 타. O que é isso? Ah! Que ficha! Tipo o impulso? Se vocês verem o passado, damos o impulso. Já tive os seus papás! Ui! Então! Então! Não me encontram! Oh caracete! Oh caracete! E o que? Oh caraca! Que grande vaca! Uma das duas vacas! Duas espanhili! Oh! Está quieta! Tu e os impulso! Oh! Que massa! Um nitro! Um driftzinho! E os catos do tamanho do carro Olha para este metro Oh logo dois a sério Vamos lançar isto Os nitros O que é uma régua Viste o gajo A sério mesmo no final O gajo vai usar óleo E marquinhas Que é um plástico Ai, impulso and I deirem E eles nunca Venha 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 Drift no ADR Tu vou fazer Drift no ADR? Espargo ou ? Sai da frente sai da frente coisa boa isso da fnc a merda 2 vezes 3 vezes a sério a sério estão a brincar comigo só podem ai caraz bora bora estamos quase estamos quase a usa nitro usa nitro homem nitro nitro não precisamos de nitro as rochas já passamos nitro nitro bem ai 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 o que eles veem ahahahahahahaha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bem, deixa eu ver. Deixa eu ver. O que é isso? Não pode ser rápido. Não pode ser capaz de fazer a car. É o cara. Não pode ser capaz de... Eu estou com isso. Eu estou com a minha vida. Eu estou com a minha vida. Uau! Você é um grande racer. Você pode me juntar em seu time? É verdade? Nós temos time agora? Vamos jogar com a gageia. Vamos jogar com a gageia. Vamos jogar com a gageia. Chita. Chita. Oh, novo personagem. Olha lá. Então o carro que chama... Chita. New championship. New championship. Então vamos lá. Como é que eu vou para o meu new championship? Já temos todos. Ok, já percebi. Então temos agora... O que é que é que é que é que é? Ah, mas posso conduzir o gage na mesma. Oil is wasting more slowly. Ok, vamos fazer aqui mais um... Mais uma provzinha. Aqui com a nossa... Amiga. Pessoal, se estão a gostar, continuem a dar a ir likes nos vídeos e a partilhar. Agradeço imenso. Ajudem imenso aqui o canal a crescer e para que eu consiga trazer aqui mais jogos espetaculares. Alguns certamente são desconhecidos, como é o caso deste. Não fazia a mini-meda. Nunca tinha ouvido falar sequer. Mas achei imensa piada. Está muito fixe. Ah, cabrão. Mas me lembrar um pouco os jogos da... Da Nintendo. Nintendo 64. O que estás a dizer de Deus? A quem? MP. Toma, toma, toma. Vai, gente. Isso, isso. Oh, caralho. Oh, caralho. Não sei se não está ninguém à minha frente. Ah, é muito claro. Posso ir para os dois lados? Era isso, não era? Deve ser. Linha do Ijedinho. Eu vi para uma... Uma Ijedinha boa. Oh, caroços. O que é isto? Um canhão. Um canhão. Um canhão. O que é que vem atrás de mim? O que é tu? O que é tu? Quem é um canhão? Um canhão. Um canhão. Um canhão. Um canhão. Um canhão. Um canhão. Olha aí. Pamba! E a gajada-me, pai. O que é isto? Ah, é sacos? Não. Era qualquer coisa a ver a tempo. Estou muito rápido. Muito rápido. Eu me apanho aqui a qualquer coisa. Não muda nada de jeito, pai. Ui, ui. Já, já. Também estou ali. Por que é que me acertou? Meu gajo. Meu gajo. Apenas gasta-me assim a apanhar, que é rápido, ah só foi uma voltinha, ok vamos a outra voltinha Ah estúpido, ah podia ter ido ali pelo mar, ali pelo mar não vinha visto, já vais roubar com esta merda que lixa, já está a medir, é boa, é a sério, o gajo também tinha, olha aqui eu apanho eles todos, dá-me, 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 dá-me um espírito, toma, ah carinhas de um raio, vou comer estas pernas cabrão, uma sapateira que tu vais ver, uma maquinha de sapateira Vira, vira, está, esteja quieto, ah estúpido de ter tirado a arma, deixa-me tirar, senão não me aparece outra Pressão, pressão, olha ele, aiixa, ui, que tal merda, ai, 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 não, 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 vai atirar coisas à tua prima Vamos embora, vamos embora, speed, uuuu, hehehe, não tem hipótese de dormir, eu sou demasiado bom Ok, 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 estamos a chegar ao final, tem que acelerar, não é, tem aqui o nitrozito, nitrozito, onde é que eles vêm, não vem lá atrás, ai, estúpido, não vem, não vem, não vem, isso, dá-lhe, 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 dá-lhe My kitty kitty Muito bem, dá-lhe Acho que isto também aqui é o primeiro lugar, ai, com muita qualidade The charged nuts fires last child's blood each of these calls use damage Já já apanhei uma daquelas que ao invés de estar a disparar tipo balas, estava a disparar... Nuts? Nuts? Nuts é... Gifford Chicks, né? Devia ser tipo Nuts, ok, mas assim Bem pessoal, vou ficar por aqui, espero que tenham gostado, o jogo é muito fixe, está no Steam É baratinho, aproveitem Ele saiu há pouco tempo, portanto é normal Que ainda haja Ou ainda seja de pouco conhecimento Daqui da malta dos jogos Mas é um jogo muito engraçado, lembra muito Os jogos antigos, assim, de partidas Eu não sei, já agora deixa-me ver aqui É pena, é pena Era fixe que desse para jogar, aparentemente não Em formato ou multiplayer Aqui na fonte Ou multiplayer online Muito bom Aparentemente não dá O que é uma pena É o senhor aqui Click Race Ah, Click Race dá para selecionarmos multiplayer Então se calhar não dá só e online Se calhar só não dá e online Aqui não tem mais nada Ou eu não Bem pessoal, vamos ficar por aqui Conto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau